Salve rapaziada Mil Grau, começando mais outro videozão aqui pra vocês e como vocês já sabem eu tô com um capacete novo né Só que eu ainda não coloquei a câmera nele e hoje eu vou colocar aqui e mostrar no vídeo pra vocês como é que eu vou fazer mano Nós tem que ali comprar uma fita dupla face, o Motoboy Mil Grau já trouxe umas peças aí pra mim Salve rapaziada, vamos ver como é que eu instalo isso aí Olha as pecinhas, tem mano, tem peça demais aqui, dá pra colocar no capacete, não é possível que nós não consegue né Falta só ir atrás da fita 3M dupla face aí mano, pra se a casa ocorrer aí de nós estragar as fita que nós tem, nós já tem de sobra, entendeu? Então é isso, já chega chegando, deixa o like no vídeo e é isso aí ó, vamos lá Aqui no centro dela aqui ó, quando ela molha tá ligado, ela divide em dois Aí fica uma cola pra cima, outra pra baixo, o suporte cai, dependendo da qual o Pro vai junto Aqui nós deixamos pra comprar no sábado, tá tudo fechado, só achamos um tipo de fita aqui, não é muito boa E mano, só na papelaria que nós tá achando véi, vamos ver se nós leva quanto que é ela véi, vinte e quanto mano Tá, não, vinte não Quanto? Trinta e dois Vixe Tô assustado Ué, mas aquela ali de cinco real mano Pode cinco real Se a de trinta real você tá falando que não é boa, de cinco então É do mesmo jeito mano, isso aqui é pra área interna mano É? Ó, diz até aqui ó, não pode pegar chuva, vento, poeiras, parada Vamos ver aqui em outra papelaria também, ver se nós achamos essa fita dupla face, porque mano Tem que fazer a coisa já do jeito certo né Achou mano? Achou, aleluia Tem aqui também ela Essa aqui eu acho que é só Quanto que é? Tá R$14,90 falei Essa aqui tá um pouco mais cara essa aí Vai ser ambiente interno e externo Aí ó, uso interno ou externo Finalmente nós achamos a fita certa mano, essa aqui ó Ela é toda de silicone Mano, é a melhor que tem Aqui nós achamos ela de R$18,00 Vamos pagar agora e já ir pro capacete Chegamos aqui em casa, tamo com a fita na mão E os encaixem aí ó, pro capacete O capacete é esse, como eu mostrei nos vídeos aí anterior Véi, curti demais Demais, demais, demais mesmo Olha aí ó, apertadinho, tamanho 56 Eu gosto de capacete muito apertado E eu acho que ele vai ficar mano, muito bom nos vídeos Gabriel tá fazendo uma manutenção preventiva na moto dele ali ó O que você tá fazendo aí mano? Dando talento no freio né, pra ficar liso pra daqui a pouco né não? Olha um grau Dá uns grauzão né véi Ali a F800 ó Ali a dos graus de rua Aí a moto desmontada E Vamos pro capacete né Antes de tudo, de começar a mexer no capacete De tentar fazer alguma adaptação Vou tirar a viseira pra ficar mais fácil Evitar que arranha E aqui ó, tem a Travinha Só fazer assim que ela sai Dos dois lados ó A viseira desmontada Fica feio né família Da ideia Nossa Olha aí Mano, com a viseirona já é Outra fita né Mas é isso aí Pra nós fazer aqui Mano, aqui nós vai ter tipo um Um probleminha Probleminha não né mano É o que Esse que é mais difícil né Porque é aqui ó Entendeu? Então nós tem que colocar esse Suporte aqui Esse adesivo aqui ó Que é obrigatório Ter no capacete Na frente do lado Atrás do outro lado também Mano Vai ter que tirar Que tipo pro Pra fita pegar direto No capacete Entendeu? Que vai que esse adesivo sai né mano Olha aí ó Tirar logo ele Ainda bem que esse aqui é fácil de tirar mano Porque tem uns que só por Deus Vamos usar também um Duraepox Que aí nós molda lá Do jeito do capacete Entendeu? Primeiro nós passa uma fita isolante Passa a fita isolante Fita normal Isso aqui tem em qualquer lugar aí De material de construção E tudo Variedade Uma fita isolante Que é só pra você não fazer o molde Direto no capacete Entendeu? Eu já vou começar direto aqui Com o Duraepox Olha aí ó Ele vem em dois Em uma embalagem Você tem que cortar tipo Usar o mesmo tanto de cada um E misturar eles Isso aqui tudo dá mano Dá Dá demais Aí vai sobrar A ideia do Duraepox Pega aí seu capacete aí ó A ideia do Duraepox É só você cobrir essa curva Só pra ficar plano Não precisa só Só pra ficar plano Não precisa ser uma massa De dois centímetros pra frente É só pra planar Quanto mais fino melhor Feito isso É isso Dá uma mexida aí família Uma mexida aí mano Uma mexida chave Ixi mano Tá ruim essa mexida Normal Ele começa assim mesmo Depois vai ficar padrão Ó Tamo aí vindo aqui ó Partindo ele ó Se liga Tá bom né mano Aí ó Tá bom Chegou num tom uniforme Tom uniforme Tem que chegar num tom uniforme O Duraepox Motoboy tá com a cultura Tom uniforme Tá num tom uniforme Tem que chegar num tom uniforme Tá bom Amiga em viagem de Deus Aí ó Deus olha assim Não sua vida tá boa demais Pega essa amiga aqui pra você Tá de boa né Tá excelente Aí você passa a fita Onde é que se vai passar O Duraepox Pra não correr o lixo Você dá alguma avaria No seu capacete Entendeu? Manchar essas paradas Avaria Avaria Motoboy cheio das culturas Motoboy mil grau Quando a gente refeio Tem que começar pelo menos certo Parece que o capacete é bonito Igual o dono Pronto aí ó Fita mais do que passada Mano Agora nós vamos vim com Duraepox Olha aqui Primeiro ver se tá retinho Deixa eu ver aqui É pra mim acho que tá reto Dá uma olhada aqui Gabriel Eu tô com a mão de mim Aí ó Tá reto Tá Agora você olha o Agora você deixa o capacete em pé E olha pra ver se ele tá torto Isso Aqui Mano esse negócio é difícil É porque senão a GoPro Fica gravando tudo torto E aí você dá pra deixar Dá até pra tirar um pouco de massa aí Isso Aí você vem com a mesma ideia lá da tesoura Vem com estilete É da tesoura cegueta aí ó Você bota ela um pouco dentro da água ali ó E você dá pra tirar isso aí que sombra Eu particularmente já não gosto de capacete com câmera velho Eu acho Faia Não gosto não Não gosto nem Prefiro ele sem nada Ó Você vem aqui com a espátula Que eu achei na rua E jogado um Sei nem o que que é isso Pedra de bambu Pra você tirar ou fazer o acabamento Vem tirando os excessos aí família Enquanto Não endurece tudo Passa a faca não Forte não hein Senão Fura a fita isolante Arranha o capacete Então é só de leve E aí Gabriel Que que você acha Tá ficando Tá ficando bom mano Tá ficando muito bom Uma primeira vez tá Vou começar a trabalhar Só como fazer isso aqui Suporte e capacete Olha aí Mano Minimos Minimos detalhes Só o segredo é a água O segredo aqui de tudo É a água filtrada Indaiá Porque senão fica grudando na faca Já fiz todo o processo aí De modelagem E pá Agora só esperar secar Gabriel tá ali Terminou também mano Concluindo Tá quase terminando Pra nós sair de boiando Os grauzão aí agora Bora Pra pegar o grau O capacete novo Olha aí ó Agora só esperar aqui O capacete Daqui a pouco Grau Dois mil anos depois Já tá seco Mano Pega a visão Desse detalhe Olha aí ó Aqui ainda tá feio Porque tá quando dura epóxi Mas quando pintar de preto Mano Vai ficar pelo Ficou bem feitinho Olha aí ó Aqui ó Vai até lá no final Tá vendo que tá passando Por baixo da fita né Gabriel aí tá filmando Mas Ele tá com invejinha Que o meu ficou melhor Do que eu dele Seu sonho Então aqui agora Ó o segredo rapaziada Olha aqui O porquê da fita isolante Ó Pega a visão Ó Tá vendo O dura epóxi Não tá no capacete Você vai colar ele ainda Com a fita Tô com medo de puxar a fita aqui E quebrar véi O meu saiu de boa Mano Tô com medo véi Mano Tá muito Bem empregado Tá saindo Tá saindo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó Ó Parou de sair Foi só fechar o foco Cara aqui ficou muito fino Olha aqui Ficou fininho Olha isso aí Foi só encostar Olha aí Então esse aqui Rapaziada É o molde Ó Ó Como é que ele ficou Mano Ficou muito perfeito Olha aí Tá vendo Aí aqui agora Nós só passamos a fita aqui do um lado E do outro E já era Passei a do meio Pode deixar grande assim mesmo Depois Você tira o excesso Olha aí como é que tá Ó o meio O tanto que ficou fino Ficou pouca massa véi Olha Agora você vem tirando o excesso Pronto mano Olha aí ó Conferido tudo mano Aí você vem pra próxima parte aí Que é tirar esse plásticozinho verde Pronto mano Até que enfim Olha aí ó Você vê o jeito certo De colar no seu aí Mano Vou colocar primeiro O encaixe da GoPro Aqui ó Que vai ficar mais fácil De eu ver Se ele tá alinhado ou não Pronto Tá colado aí ó Agora Que você vem aí ó É bom que isso aqui ó Dá pra você ter uma noção Por essa linha aqui ó Pra ver se ela tá reta Você vê se ela tá reta aí E olha aqui ó Ó Certinho ó E agora é só apertar a família Olha aí Como é que tá Pronto Finalizado Viu aí rapaziada Agora é só colocar a viseira nele Processo todinho Pra você colocar essa câmera No capacete É isso Depois vai ser só colocar Encaixa ela aí Colocar microfone e tal Mas é isso Firmeza, curtiu Já deixa o like aqui no vídeo Acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram Que é o primeiro link na descrição Hugo.milgrau Segue lá também Se inscreva no canal E ativa o sino Que é pra não perder nada Deixa o like no vídeo Pra nós estarmos sempre trazendo Um vídeo de dica aí também Pra vocês aprenderem Firmeza Um salve pra geral E é nóis que voa